Eu vou sem nenhuma direção E eu sou, não preciso nada mais Lua, estrela, meu caminho, meu destino A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor Chuva o seu orião Que me dá o seu calor Que me dá a direção Que me dá o meu valor Que me dá o seu calor Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou, eu sou Eu vou, eu vou 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 Legenda Adriana Zanotto